Branquinha desse jeito, levar uns tapas vai ficar rosadinha Cachorro, MC lá novamente Gosta de fumar pra meter na vagabundinha do cara Bagulho manda lá Vai chupa que chupa, chupa, vai chupa filha da puta Vai chupa que chupa, vai chupa sua vagabunda Lá no céu da sua boca vai ter uma pirroca dura Lá no céu da sua boca vai ter pirroca dura Olha pro lã, porra, empina, empina na bunda Olha pro lã, porra, empina, empina na bunda Tapa na bunda, deixa ela rosa, rosadinha Que é linguadão, linguadão, linguadão da bucetinha Quero ver sempre recado desse jeito com a boca cheia de rola Foi só, foi só ser saltback Ela sentando, tentando, 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 tentando na vara Só ser saltback, sentando na vara Já foi só sessão de back E ela sentando na vara É hoje que eu taco fogo, hoje eu começo a dar nada É só sessão de back É só se tocar na favela Geral já sabe É mais uma do DG É miscelana, vai merda Gosta de fumar pra meter na vagabundinha do cara Bagulho manda lá Vai chupa que chupa, chupa, vai chupa filha da puta Mas chupa que chupa, vai chupa sua vagabunda Lá no céu da sua boca vai ter uma piroca dura Lá no céu da sua boca vai ter piroca dura Olha pro lã porra E peneprina na borda Olha pro lã porra E peneprina na borda Tapa na bunda, deixa ela rosa, rosadinha Que é linguadão, linguadão, linguadão da bucetinha Quero ver sempre recado desse jeito com a boca cheia de rola Foi só sessão de back Ela sentando Tentando 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 na vara Só sessão de back Sentando na vara Foi só sessão de back E ela sentando na vara É hoje que eu taco fogo Hoje eu come essa danada É só sessão de back Gosta de fumar pra meter na vagabundinha do caralho Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado